Um pequeno passo para o adulto. Pode ser uma grande queda para a criança. É claro que acidentes acontecem. E a queda é séria dependendo da altura e da forma como a criança cair. Mas nós sabemos que o mais importante é sempre manter a calma. Nas quedas leves, primeiro, distraia a criança. Se houver machucado, lave com água e sabão. E se estiver inchado, utilize o gelo para desinchar. Nas quedas graves, repare se a criança está acordada, se ela está respirando e não mexa muito nela. Ligue 192 e peça ajuda. Se estiver sangrando, pressione com um pano limpo até a ambulância chegar. Uma escola segura tem janelas e sacadas com grades, ou telas de proteção. Portões na base e no topo das escadas. Imóveis longe da janela. Escalar mesas, carteiras e estantes é uma tentação perigosa para quem está aprendendo a andar. Lugar de escalada é no playground, com brinquedos de até 1,5m de altura. E um parquinho seguro tem piso de grama, borracha ou areia, que ajudam a amortecer as quedas. Eu sou Felipe de Arruda, professor de educação física, e passei por várias situações assim na escola. Por isso, trouxe esse conteúdo para o canal Futura.